Música Neste minuto de reflexão, eu apresento a minha saudação, desejando que as bênçãos dos céus lhes façam presente. E assim vamos meditar, em algumas palavras, referindo a consagração da criatura humana. Entendam, prezados ouvintes, que a consagração é um processo de purificação da alma do homem que deixa do pecado, do mundanismo e passa a integrar o poder de Deus, de Jesus que, nestes dias, é implantado na terra através da Santa Amor Rosa e do Santo Irmão Mal. Confirmando esta grande verdade, observam bem as palavras mencionadas no boletim interno de nossa igreja sobre a consagração, dizendo o seguinte, Na verdade, devemos ser muito consagrado em todo o nosso viver e muito santificado para merecermos sempre a grande glória de formarmos, unidos aos santos dos céus, o corpo de Cristo, nesta Santa Igreja Apostólica. Então, prezados ouvintes, creia, confiam e sejam consagrados a cada dia da sua vida e um dia veremos a glória de Deus. É o que Jesus, que a Santa Avó Rosa, a Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Alda prepara para todos quantos a seguem. Por tudo a nossa gratidão. Amém.